Música Mano, já faz meia hora que eu tô aqui ainda e ele não chegou, velho Tô aqui na borracharia, mano Tô esperando ele chegar, mano Aí, ó, chegou aí, mano, buzinando E aí, mano? Qual foi, mano? Tranquilo? Qual foi? Tranquilo, tranquilo, mano Fala aí, mano Fala aí, mano Fala aí lá em cima lá pra falar com o Playboy, ó Mano Tava tudo certo já, que nós já tínhamos palmeado ali o lado da favela Sim, sim, tá tudo mechizado, tio Pra lá, pra cá, tudo tranquilão Fala aí, fala aí Tá tudo mech aqui, tudo nosso agora Tudo nosso, tudo nosso, mano Se liga, vamos dar uma voltinha aqui na favela que eu te explico o que a gente vai ter que fazer Vambora, mano Vai pilotando aí ou quer que eu vá pilotando? Vambora, deixa que eu vou aí, não Pilota Só vê aí Vambora, mano Tá uma baqueada aí só pra ver o que que tá Vamos subir por aqui e depois vamos lá pra aquela rua lá, mano Aí, vamos cortar pra cá? Pode ser Ele quer que a gente caia pra pista, tá ligado? Pra gente tomar um carro aí na pista Aham, ele tinha comentado comigo, mano Aí, acho que tá mechizado pra cá, mano Tudo nosso agora, mano Aí, ele quer uma mercedona, tá ligado? Mercedão? É, porra Mano, eu vi uma verde, velho Andando na cidade esses dias, mano Topzera, mano Aquela nova lá? É, mano Aquela A45, acho que é, mano Ah, aquela A45 Não sei se tá ligado Ah Veículo aí, porra Tá Tito pra caraca, mano Nossa, mano É muito massa, hein Aí, mas ele Bora Ele falou que é pra mim Trocar ideia com ele lá Ou já é pra nós cair pra pista direto? Não, ele falou pra nós cair pra pista direto já Então vamos partir, mano Vamos ficar mangolando pra cá, não, mano Aí, mas, ô Tá ligado que é de um senhorzão, mano Cê pá, ele tá morando numa fazendona lá pro fundo, mano Eu segui ele esses dias, mano Ah, porra É o Cadê a C, ó A verde, né? É É a do prefeito lá, porra Ah, vai ser agora mesmo, mano Tá Sabe naquele mora? Na fazenda aí, porra Tô ligado Eu segui ele esse dia até uma parte, mano É na fazenda aqui Tô ligado É pra esquerda aqui, né, mano Isso, aí do lado da Brasil, tá ligado? Tô ligado, mano Partiu pra lá então, mano Aí, só que é o seguinte, mano Vamos pegar E tem que cuidar pra polícia não brotar, né, velho Pô, mano Isso aqui é a merda Ainda mais com o prefeito, mano Cheio de segurança lá, mano Aí, para aí atrás Para aí atrás Vai, vai, vai Para aí atrás Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Para aí no meio do mato, aí No meio do mato, aí Aqui, mano Para aí, para aí Joga a moto aí no meio do mato Vamos jogar Deixa eu esconder ela aqui, velho Qual foi, mano? Fazenda dele é aqui, pô Fazenda dele é aqui, mano? Aqui, pô Caralho, mano Deixa eu ver Na atividade, hein, mano Viu? Será que... Tarde aí, mano Que pode ter segurança aí Tô ligado Vou abaixadinho aqui, mano Aí, vamos mucar Acho que é aqui a favela dele, não é não? Fazenda dele? Não, é aqui É aqui sim, mano Eu fiquei sabendo Eu segui ele Eu segui até aqui Eu já tava passando do lugar, mano Atividade, atividade, mano Atividade, mano Aí, como é que vamos fazer, mano? Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Fala aí, fala aí Passar a visão aqui, mano Fala aí, fala aí Vamos, vamos, vamos Vamos palminhando, hein, tio Qual é, mano? Oi, tô vendo um moleque Tô vendo um carinha ali na árvore Ele olha Baixa aí, baixa aí, baixa aí, baixa Deixa eu baixar, deixa eu baixar Caraca, mano Aí, mano Será que ele é o que, velho? Tem segurança pra cacete, velho Deixa eu ver Caraca, mano Aí Você tá com o silenciador aí ou não? É aí Calma aí Eu acho que tinha um lá Embaixo do banco da moto Você liga que eu vou pegar, calma Vai lá, vai lá, vai lá Vou ficar passando a visão aqui, mano Caraca, mano Tá cheio de segurança ali, mano Tem um moleque limpando ali Olha lá, olha lá O carro verde lá, mano Ó Caralho, mano É aqui mesmo o bagulho, tio Cadê, cadê o moleque, mano? Vamos esperar o LKD voltar A inatividade, mano Porra, a fazenda do cara Tá meio aqui, zada Eita, mano O tio tá vindo pra cá, velho Deixa eu ficar agachado aqui, mano Vou ficar agachado aqui no matinho Cadê ele, mano? Ele tá indo lá, ó, velho Caramba, velho Perdi o cara, mano Cadê o menor? Ei, menor Abaixei, baixei, baixei, mano Tem um cara que foi pra lá, mano Tá ligado? Aquele cara que tava parado ali Que eu tu falei, mano Fui pra onde? Fui pra onde? Ele foi aí Pra esquerda aí, ó Sentindo a casa ali, mano Tô vendo o carro verde lá, mano Se ligue, mano É a Mercedes? É a Mercedes dele? É, vamos chegar aqui, ó Por baixo aqui, ó Bem agachadinho aqui, mano Vamos chegar miradão, mano Se ligue, se ligue Palmeio aqui Vamos palmeio aqui atrás Vamos palmeio aqui atrás Se ligue, se ligue Cadê, cadê, cadê tudo, mano? Vai pra trás, cai pra trás Vambora, vambora Vamos dar uma palmeada aqui Vamos ver se não tem mais segurança Pra gente fazer merda, mano Não, tô ligado, mano Aí, mano Deve ter alguém Palmeio, palmeio Deve ter alguém limpando o bagulho aí Da cerca aí, mano Aí, chega aqui, mano Chega aqui, velho Deixa eu dar uma olhada Por cima do mundo aqui, mano Mano, tô vendo menino, velho Tô vendo só um piscinão lá, eu acho, mano Mano, tem segurança ali, velho Tem segurança assim, mano Caraca, lá Tem uma mulher lá, mano Vai, baixadinho Vai, baixadinho É a mulher dele, pô É a mulher dele, cara Caraca, tem um cara trabalhando aqui, ó Qual é, mano? Como é que ainda vai fazer com esse cara aí, velho? Como é que eu vou apagar esse malucão? Como é que eu vou apagar esse malucão? Será que dá pra passar aqui por dentro? Aí, mano É que eu não tenho visão Vou pegar por trás, Gaúcho Vou pegar por trás ali Pega, pega ele por trás lá, então, mano Vai lá, vai lá Caraca, tem acesso aqui atrás? Tem, 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 tem Aí, eu vou ficar aqui, mucado aqui, mano Caraca, mano Quase que deu ruim pra nós, velho O cara quase viu nós, velho Pegou, pegou? Peguei, peguei, peguei Caraca, vem, 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 vem Cadê tu, cadê tu? Aí, o seguinte, mano A mulher dele tá ali, velho Caraca, tem mais um tio aqui, velho Cadê tu, mano? Vai na cama, vai na cama Chega aqui, chega aqui, chega aqui, mano Chega aqui Pô, tem mais um cara nesse vão ali, ó Pega ele lá, mano Dá só uma balinha nele, velho Tô vendo ele daqui, ó Lá, ele lá Ele tá de costas pra nós, mano Vem, vem Olha aí, olha aí, olha aí Pega, pega lá, pega lá Boa, boa, boa Foi, 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 foi Aí, mano Aí, vamos entrar pela frente ou não? Vamos pegar os caras que tá aqui atrás, pô Tem um monte de gente aqui atrás, pô Caraca, mano Vai, vai, vai Contenção Ó, maluco ali, maluco ali, maluco ali Onde, onde, velho? Na frente, aqui na frente Vai, vai, vai Paga lá, lá, lá No fundo lá Boa, 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 boa Chega aqui, chega aqui Ai, mano É um monte de porco aqui Caralho, mano É algum desse aqui ainda Bota na mata do carro Pra fazer um churrasco, mano Caralho, aí Ih, tem uma entrada aqui Chega aqui, chega aqui, mano Chega aqui Vou passar aqui, mano É cheio de gente Caralho, tem uma A mulher dele tá lá Ele tá lá, velho É ele lá ou não? Pai, vamos matar os caras da frente, mano Vamos matar os caras da frente Vai, 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 vai Mano, eu não posso atirar, mano Tá ligado que eu tô sem silenciador nessa bosta, mano Quer pegar pistola? Quer pegar pistola? Não, não, não Vai, vai, vai Confio em tirar o cara lá, ó Dá só uma bala nele, mano Tá vendo ele lá? Boa, boa, boa Caiu, caiu, mano Aí, se liga, mano É só nós quebrar o vidro, mano E vazar, velho Ah, ele tem que durma no caritão Um maluco ali Ah, onde, onde, onde? Vou baixar aqui, vou baixar aqui Ó, os dois, velho Vou ter que ser rápido aqui Boa, boa Vazia, mano? Vamos palmear lá atrás, mano Lá atrás? Dá uma palmeada mais aqui Vamos dar umas palmeadas aqui Vai, vai, vai Chega aqui, chega aqui Vamos pela grama aqui, mano Aí, se liga, mano Tá o Fábio gastando dinheiro da população, mano Brindadão, mano Caraca, caraca Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Tira a cara, mano Tira a cara Tem um cara ali, mano Tô atrás da árvore aqui, velho Dá só uma nele, mano Esse aí é trabalhador, pô É trabalhador, pô Caralho, mano Aí, mas vai deixar ele vivo, mano Foda que ele vai ver nós, mano Vai dar ruim pra nós não, menor Já era, mano Chega aqui, chega aqui, mano Chega pra cá, velho Tem maluco aqui, tem maluco aqui Onde, onde, eu tô escutando, mano Caraca, chega aqui, chega aqui, mano Ó o cara ali, o cara tá sentado ali, mano Chega aí, chega aí, chega aí, mano Vamos chegar por baixo aqui, mano Vou passar aqui no corre, hein, mano Abaixada, hein, mano Caraca, aqui, ó Vou ficar escurado aqui, mano Bora, perdeu Perdeu, perdeu, tiozão Perdeu, perdeu, perdeu Bora Perdeu Passa a chave do carro Passa a chave do carro, tiozão Passa a chave Vambora Vambora, vambora Pega a chave, pega a chave Vambora, vambora, vambora Joga a chave, joga a chave pra mim, mano Pega aí, pega aí, pega aí Dá, 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 vambora, 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 mano Entra no carro, entra no carro Que eu vou te levar até lá na moto, mano Caralho, mano Os caras vão chamar a polícia, velho Deixa eu baixar os vidros, mano Entra aí, entra aí Bora, bora logo Caraca, mano Ele tava peixitando, mas eu não consegui pegar ele, mano Caraca, mano Vai, 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 vai Acelerar aqui, mano Caraca, mano Não lembro nem na que eu deixei a moto, mano Ali, 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 ali Pega lá, pega lá Desce, desce aí Vai lá, pega a moto lá, mano Deixa eu baixar o vidro aqui, mano Pega a moto lá Rapidão, mano, rapidão, velho Caraca, mano Tá vindo polícia aí, mano Vambora, mano Nós não vamos poder ir pra favela, não, velho Vamos ter que despistar pro centro, mano Vambora, vambora Chega aí, chega aí, mano Ó a viatura aqui, velho Caraca, passou direto, mano Passou direto, velho Cadê tu? Tá vindo, mano? Caraca, mano Ele põe uns vidrão preto pra caramba, velho Nesse carro, mano Tá de bobeira, mano É claro, mano Eu acho que o cara quer se repõe Aí, mano O seguinte, mano Nós não vamos poder quebrar pra favela, não, velho Vamos quebrar pro centro aqui, velho Vai pro centro, vai pro centro Aqui, ó Tem mais uma viatura, mano Passou direto, mano Aplica aí, aplica aí, mano Tá aplicando neles, tô aplicando neles, mané Aí, mano Chega, chega Caraca Caralho, mano Chega aqui, chega aqui, mano Chega aqui e entra no carro rapidão, mano Deixa essa moto aí, velho Chega aí Brota pro carro aqui, mano Deixa a jogada aí no meio da rua mesmo, mano Vai, vai Vambora, vambora, mano Quanto atenção, mano Caraca, mano Centrou atrás, mano Vambora, vambora, mano Caraca, fizeram o cerco aqui, mano Caraca Caramba, mano Vambora, vambora, mano Vai, vai, vai Eu vi que subiu até os vidros, mano Caralho, mano Vambora, acelera, mano Meu, vai dar ruim pra nós, mano Mas não vai poder ir pra favela, não Caramba Acho que furaram o pneu, velho Tá Mano, o prefeito tá gastando nosso dinheiro, mano Porcaria, velho Caramba Eita Caralho, mano Esse carro aqui tá ruim, mano Vambora, mano Vamos ter que achar um galpão pra se esconder A viatura aí Aplica aí, aplica aí, mano Aplica, aplica, mano Caramba, mano Chega aqui Piganete também, Gaúcha Piganete também, Gaúcha Caramba, velho Esse carro aqui é muito ruim, mano De curva, velho Vamos, mano Vamos chegar no galpão, mano Minha arma aqui não consigo pegar lá, não, mano Tá travada no banco, velho Caramba, velho Ó os caras aqui, velho Cuidado, cuidado Tá aplicando, pô Mano, mano Se liga, se liga, mano Onde é que tem um galpão pra nós chegar, velho Se esconder, mano Caralho Caralho, mano Esse carro aqui tá sem freio, mano Só vai, só vai, só vai Vamos chegar pra cá Vamos chegar pra cá Entra esquerda, esquerda, esquerda aí Esquerda aí Aqui? Caramba, aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tiozão, abre aí o bagulho pra nós, tio Chega, chega aqui, mano Desce, 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 mano Desce e fica na contenção, mano Caramba, mano Carro blindadão, mano Os caras tá metendo bala, mano Será que eles viram nós entrar aqui, tio? Não viu não, hein Acho que não viu não Acho que não viu não, mano Chega ali no PC, mano Chega ali no PC, velho Vou subir aqui, vou subir aqui Sobe aí, sobe aí Caramba, abriu o portão, mano Caralho, mano Os caras chegam aqui, mano Fica na contenção aí, mano Me avisa aí se tá tudo certo em cima, mano Chega aí, chega aí, chega aí Cadê tu, mano? Tô aqui fora, tô aqui fora, pô Subiu por onde, mano? Aí, mano Aqui, 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 aqui Tem nós, ó Ah, tem a escada aqui, mano Caramba, velho Deixa eu subir aí, mano Subiu em cima do telhado, né, mano? Cadê tu, mano? Tô subindo no outro aqui, tio Subindo no outro Desce aqui, vou subir aí também Desce, sobe aqui, mano Aqui dá pra nós ver o bagulho, tio Chega aqui, chega aqui, mano Dá pra nós ficar aqui, ó Dá pra ver a rua inteira aqui, mano Acho que calmou, hein, mano? Tá calmo, tá calmo, tá calmo Tá calmo, né? Tá calmo, mano Caramba, mano Caraca, mano Eu não consegui apagar ele, mano Mano Batei a segurança dele Deu uma furada na mulher dele, mano Mano, seguinte, seguinte Chega aqui, mano Chega aqui, mano Mas vai ter que bolar um plano, velho Pra pegar esse cara, mano Sequestrar esse cara, velho Dá dinheiro, rapaz Dá dinheiro pra caraca, mano Mano, vamos pegar e vamos Vamos blindar lá pra favela E trocar ideia com o playboy, mano Vê o que ele fala, mano Bora, bora Vamos lá Vê o que ele acha, tá ligado? Deixa eu descer aqui Aí, o seguinte, mano Vai na pilota aí Que agora eu vou na contenção, mano Beleza, vai lá Vai lá, calma aí Fechou Já vou abrir o portão aqui, mano Pra você sair com o carro, mano Deixa eu passar a visão aqui fora Beleza, vai Só dá um reparo Não, pode chegar Arranhada aqui Chega aí É blindado Vai, vai, pode ir, mano Só vamos, só vamos Só vamos Tá, merda Que ainda é a área de delegacia, mano Tô ligado, mano Corta, corta aí, mano Corta pra direita, velho Não, vou ter que Passar por aqui mesmo, velho Aí, mano Tem uns bagulhos Galpão ali na frente De trilho de trem, mano Vamos desviar lá por dentro E saímos lá em cima, mano Bora então Só vai, mano É, parece que tem um trem aqui, mano É, nós estamos ferrados Aí não é tão fodido, mano E pra trás não dá pra ver Que o vidro é muito escuro, mano Caramba Ah, quase que o dor de cara Não pô, mano Caramba, velho Raspou, mano Raspou o carro, mano Cuidado aí, mano Só vai, mano Atenção total, mano Ah, dá pra sair por cima? É, mano Eu falei que dá pra sair por cima aí, mano Só subir aí e já era, mano Vamos quebrar lá pra favela, mano Quebrar aqui, pô É, precisa sair na Brasil, mano Tô ligado, mano Tá indo na rua aqui no campinho aí, pô Passar aqui por cima mesmo Caramba, mano Cuidado aí, velho Agora só vai na Brasil aqui, mano Mano, quase que a polícia Morreu pro nosso lado, mano Quase, velho Quase Tá de bobeira, mano Pô, maluco é o que, pô? Já estavam sabendo já A prefeita é foda, mano Nós vai ter que bolar um plano muito foda Pra conseguir pegar esse cara, mano É, mano Mas quando pegar também É só milhão na conta Quando pegar é GG, mano Pra nós, velho Tudo nosso nada deles, mano É só aproveitar o dinheiro Sabido Vambora, vambora, mano Vou lá pra favela aí Pô, quer tomar uma breja não, velho Depois é assim Ah, vamo tomar, né Chegar ali no barzinho da favela Ali e tomar uma breja, né, mano Parar ali no bar Ah, qual bar Ele tá aqui debaixo Ah, tanto faz, mano Qualquer um pra mim Que tem a cerveja Deu pra bola Olha o morador aí, mano Caramba, morador Tá enchendo o saco, mano Cuidado aí, mano Bora, pô Chegue aí, mano Aí, se liga, mano Agora que eu lembrei, porra A moto lá, mano Caralho Mano, a moto depois Eu volto pra buscar Tá tudo tranquilo Então eu mando alguém lá buscar Tô ligado, mano Mequisado, mano Ou tu quer ir lá buscar? Não, 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 mano Relaxa, mano Deixa a moto lá, mano A moto nós consegue Qualquer beco aí Nós pega uma moto, mano Deixa aqui no beco Que a gente desce ali Desce ali a pesota, mano Deixa eu descer aqui, mano Parei, parei pra mim Descer aqui Que eu não tô enxergando É nada, tio Eita Tem que mandar os menores Arrancar esses do filme aí, mano Deixa eu fechar a porta aqui, velho Pode tirar, mano Vai, vai, vai Vou esperar tu, mano Caramba, os menores Tá Caralho Isso aqui amassou pra caramba, né, velho Tá bicho Vou pegar o fuzil aqui atrás É, pega o fuzil lá, mano Eu vou descendo ali já, mano É Caramba, mano Quase que deu ruim pro nosso lado, hein, mano Prefeito aí Filha da mãe, mano Chega aqui, pega aqui Pega aí, pega aí Chega aí, mano Aí, menor Já passa radinho lá pro Playboy, mano Fala que tá tudo mequisado com o carro, mano Só mandar dar o nosso carro, mano Não, relaxa Eu subo lá e falo com ele Vamos chegar na bodega ali Tomar uma breja e já era, mano Mano É isso aí Missão dada e a missão cumpre Ser dada e a missão Ser dada e a missão